Se o seu Instagram está fechando sozinho, ou quando você abre ele não carrega, não funciona direito, eu vou mostrar aqui para vocês um passo a passo totalmente atualizado para você conseguir resolver esse erro. Detalhe, vai funcionar para celulares Android, celulares iOS, com a da maçãzinha aqui, os dois vão funcionar 100%. A primeira coisa que você precisa saber é que é normal que isso aconteça, né? Então você precisa saber como resolver esse erro, e a menos que seja um erro geral, que é muito difícil, é um erro específico no seu celular, nas configurações. Então, vamos de cara, meus queridos, abrir a configuração interna do seu celular para tentar resolver esse erro aí da melhor forma possível. Detalhe, antes de você fazer todo esse passo a passo, não esquece de deixar o like aí no vídeo, né? Compartilhar esse vídeo, e por favor, não esquece, meus queridos, comenta. Seu comentário é extremamente importante. Deu certo? Comenta aí. Opa, funcionou, meu Instagram voltou a funcionar. Não deu certo? Comenta o que aconteceu, porque aqui a gente sempre traz vídeos atualizados com base no seu comentário. Meus queridos, vamos lá, ó. Vamos acessar as configurações do seu celular, primeiramente. Então a gente vai acessar aqui a engrenagem com o botão de escrito configurações, e ele vai vir na parte geral de configurações do seu celular. É muito comum você não estar encontrando esse botão de configuração, às vezes, porque tem diversos aplicativos no seu celular, ou às vezes está com outro nome. Então você vai pegar o seu dedo indicador, vai deslizar do topo até o final aqui, ó, para abrir a opção de pop-up do seu celular, e aí você vai clicar na engrenagem do lado direito, ou do lado esquerdo, o que você preferir. No caso aqui, eu vou clicar na engrenagem do lado direito. Cliquei na engrenagem do lado direito, ele já abriu essa página aqui do meu celular, a gente vai acessar aqui agora um botão, né, escrito aplicativos, para poder encontrar qual que é a parte interna de configurações do aplicativo do Instagram, para a gente fazer algumas configurações nela, beleza? Então a gente vai deslizar até encontrar a opção de aplicativos, ou apps, APPS, beleza? Aqui no meu caso, já encontrei aplicativos, vou clicar aqui nessa opção de aplicativos, e ele vai disponibilizar todos os aplicativos que estão instalados no meu celular, seja aplicativos que eu mesmo instalei pela Google Play Store, ou pela App Store, né, Pela App Store você consegue ter acesso no aplicativo assim que você abre o botão de ajustes, só deslizando na parte interna aí, tá? E aí, todos esses aplicativos estão gerenciados por ordem alfabética, ou seja, o Instagram começa com a letra I, né? Então a gente vai descer lá na letra I, vamos deslizando até chegar na letra I. A, B, C, D, F, G, H, I... Opa, tá chegando, tem que sempre fazer assim, né? Acho que todo mundo faz essa conferência. Opa, já passou? A, B, C, D, E, F, G, H, I... Então, ó, aqui, opa, passou aqui, meus queridos. Galera, comenta aí se toda vez que você vai pesquisar uma letra em ordem alfabética, você tem que falar o alfabeto na sua mente aí, igual eu fiz. Então, ó, meus queridos, vamos lá. Acessamos o Instagram aqui, ele vai habilitar todas as funcionalidades internas do Instagram, e aqui você vai fazer duas configurações antes de fazer o próximo passo para poder resolver este probleminha aí, né? Então, primeira opção, você precisa deixar o seu Instagram igual o meu em configurações internas. O que acontece é que, às vezes, quando você faz download de algum aplicativo, ou na hora de você instalar ou atualizar o próprio Instagram, você, às vezes, nega ou às vezes concede algumas permissões que, às vezes, acabam prejudicando o funcionamento do aplicativo. E, às vezes, você nem sabe que você fez isso, ou, às vezes, é algum aplicativo de terceiros que você instalou que alterou essa configuração. Isso aí é algo mais técnico, tá? É algo que você não faz por querer, mas acontece. Então, meus queridos, o que você vai fazer aqui, ó? Você vai vir na parte de permissões, tá vendo? E aqui, quando você acessar permissões, você vai fazer todas as permissões concedidas para o Instagram funcionar, inclusive localização, inclusive telefone, inclusive tudo. Então, aqui, ó, tá vendo? Permitido. O meu tá todas as opções. O seu, provavelmente, em não permitido, vai estar algumas dessas opções. Você vai clicar em cada opção e vai selecionar a opção de permitido ou permitir uso apenas durante o uso do app, do aplicativo. Quando você fizer isso, todas essas permissões vão seguir aqui para a parte superior, né? Vai ficar aqui nessa parte superior. E aí, dentro dessa parte superior, vai estar tudo permitido, vai estar tudo ok e vai estar tudo funcionando normalmente. Depois que você fizer isso, a gente vai precisar dar uma zeradinha no cachê temporário do aplicativo, antes da gente fazer o último passo para poder funcionar de vez esse aplicativo do Instagram. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deslizar até procurar a opção de uso, como eu já encontrei aqui, dentro da opção de configuração no Instagram. E dentro de uso, tem a opção de armazenamento. Logo abaixo de dados móveis, que logo abaixo de bateria. Então, armazenamento. Clicamos em armazenamento. Aqui vai ter todas as opções de armazenamento e a quantidade em mega que ele ocupa do seu celular. E aí, a gente vai precisar ter um pouco de atenção aqui. Cuidado. Cuidado para não clicar nessa opção de limpar dados, tá bom, meu querido? Opa, desculpa. Você vai clicar na opção de limpar cachê. O cachê, ele é uma memória temporária, né? A gente vai clicar nessa opção de limpar cachê. Quando você clicar em limpar cachê, essa opção é escrita cachê dentro de espaço usado, é para zerar, beleza? Zerou, ok, tudo pronto. O que você vai fazer aí, ó? Você vai fechar esse aplicativo e você vai abrir o aplicativo da Play Store. Você vai procurar a Play Store, que é a loja onde você faz download de aplicativos. Então, ó, clicou na Play Store. E se você estiver usando um celular da Apple, você vai clicar na Play Store, né? Na App Store, que é aquela loja azulzinha, onde você vai fazer download do seu aplicativo. E aqui dentro dessa App Store, depois que a gente fez toda a configuração, a gente vai procurar a lupa de pesquisa. Então, a gente vai vir aqui, ó, em pesquisar, tá vendo? Dentro de pesquisar, a gente vai escrever Instagram. Ou Instagram, né? Para quem quer. E aí, ó, dentro do Instagram, vai ter essa opção de atualizar. Para você atualizar para a última versão do Instagram. Quando você clicar aqui, você vai esperar um pouquinho de tempo. Ele vai atualizar. Você já fez todas as configurações devidas dele. E aí, vai funcionar normalmente. Depois que você atualizar o aplicativo do Instagram, ele vai ter uma opção escrito abrir. Aí, depois que você clicar em abrir lá, ele já vai dar nessa página do Instagram. Normalmente, já é para funcionar normalmente. E aí, não esquece de deixar o like, meus queridos. Espero que tenha funcionado, né? Clica no botão de gostei. Compartilha esse vídeo. Deixa o like se você quiser fazer alguma doação financeira para ajudar o canal a crescer. É no Valeu Demais, que é um coraçãozinho. Muito obrigado, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tamo junto e tchau!